Olá amigos, olha o nosso policorte caseiro que fiz com madeira de guarda-roupa velho, uma politriz que estava no lixo, cano em PVC, mola, madeira aí, um caibro, panela em alumínio e uma morsa que fiz com cantaneira aí de janela e parafusei ela aqui, fixei ela através de parafusos. Ficou bem legal aí pessoal, vamos ver se eu consigo acioná-la aqui para vocês verem como ela funciona, tá? Ficou bem legal aí